Eu recordo com felicidade Dia, mês e hora em que você nasceu Você trouxe tanta alegria Fruto do amor de sua mãe e eu Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Amanhece um dia tão bonito Ouço o seu grito ao me levantar E percebo, deve estar na hora Acordadinho você chora, é hora de mamar Filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Quero ver você crescendo Pra comigo passear Quero ver você feliz Meu filhinho que é tudo que eu quis Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Essa é especial Essa é especial pra todos Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Quero ver você feliz Quero ver você feliz Meu filhinho que é tudo que eu quis Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja E onde quer que esteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Deus nos abençoe sempre E onde quer que esteja eu rezo por você Obrigado.